Foi assim Como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Bela distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Perdeu 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 Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei Falei 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 Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Daria pra beber Todo azul do mar Onda que vem azul Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar Daria pra beber Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar Tererereru Tererereru Que lindo Descobre 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We're here together! A CIDADE NO BRASIL 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 At yung halik A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.